Oi, gente! É domingo, a gente tá indo lá pra casa da Helena. Eu já tô pronta, já tô arrumada, só que eu tô suando um pouco. E mais tarde eu não sei o que a gente vai fazer. Eu ia colocar esse colar aqui, mas eu vou trocar. Agora que eu boto esse. Vou colocar esse. Pronto. Prontinha, é isso. Agora eu vou me mandar... Ah, deixa eu mostrar aqui o look pra vocês. Eu escolhi esse tenizinho branco, um leggings, normal, leggingsinho. Essa camisa, colar, a maquiagem, e é isso. Vamos lá. Vou pegar aqui uma jaquetinha e a minha bolsa. Tchau, fui! A gente já tá aqui, já almoçamos, agora a gente vai digerir, fazendo uma caminhada aqui na natureza, né? Vou pegar um solzinho quente, a mãe tá aqui, ó. Deixa eu mostrar aqui pra vocês o caminhozinho. Olha, nós aqui de novo. A gente ainda tá no domingo. A gente só trocou um pouquinho de roupa, porque eu tava suada. Aí eu fui em casa, coloquei um vestidinho sem manga, porque tá aqui o desodorante tinha vencido. Também a gente foi subir uma montanha, né? Mas a senhora não suou, a senhora ficou cheirosinha. Eu não. Aquela blusa lá, junto com o suor, tava o desodorante vencido. Então agora a gente já tá no outro passeio, no outro aventura. A Sophie já ficou lá na casa da vó dela. E a gente tá aqui, de novo. Eu não sei pra onde a gente tá indo. A gente tá nesse lugar, de ir assim, dar uma volta com o carro, tá certo. Porque... Um tempo... É só passar o tempo. Sim. Que horas são? Vai dar cinco horas já. Essa cera vai fazer noite, oito horas. Ah, é? Porque... Ah, é mesmo! Oito horas é noite. Aumentou, a gente tá no horário de verão. Aumentou uma hora. Então, sete horas da noite, vai ser oito horas. Então, se ficava noite às sete, hoje vai ficar noite mais ou menos lá pras oito horas. Ah, não, não, não. Foi, essa noite mudou. O que mais? Então a gente vai fazer um passeiozinho aqui pro Vairano, Vairano, Caia Nelo, por ali. Pra lá. Mostrar aqui um pouquinho pra vocês. Eu tô com calor. Vou tirar essa blusa aqui, porque eu tô realmente com calor. Essas árvores que floridou rosa é o quê? Meisca. É. Pêssego. E as floridas brancas é a bicoca. Como você chama bicoca em português? Abricoca. Não. Eu vou olhar aqui como é que se chama bicoca. Essa região todinha de plantações, região campanha. Onde vai, vai ter plantações de tudo. Aqui, ó, branco. Olha pro lado e outro lado. Tudo... Esse daí, verdinho. Mela. Não. Essa é a nochola. Ah, nochola. Avelã. Avelã. E maçã. Essa rua aqui tem... Tem o quê? A prostituta. Ah, é aqui que é a Rua da Alegria. Tem a Rua da Alegria aqui. Olha aqui. Tô conhecendo. Olha a Rua da Alegria, as meninas da Alegria. Não conheço, cara. E aqui na Itália é proibido a prostituição. Mas mesmo assim, nas ruas são encontradas as meninas que fazem esse trabalho. Porque no Brasil não é... Não, no Brasil não é proibido, não. Não, não é proibido. Não, proibido, não. Olha, gente. Antes, quando a gente tava lá em cima, é ali, ó. Cadê meu dedo? Ali, ó. Lá naquela montanha onde tem aqueles canos verdes. Lá. Pois vai. Ali do lado, já é pra esses anos. A gente já tá voltando pra casa. Oi, gente. Bom dia. Eu tô de cabelo aqui molhado. Tô me maquiando. Porque hoje eu tô indo lá no centro de saúde pra tomar vacina. Vacina contra meningite. Vou explicar pra vocês. Enquanto isso, eu vou... Terminando aqui de me maquiando, né? É o seguinte. Desde o ano passado, aqui na Itália, começou uma onda de meningite. Aí, muita gente correu pra se vacinar. Eu não me interessei muito. Eu sei que é importante, mas não me interessei muito. Porque achei, ah, não. Eu já me vacinei. Então, não precisa. Me vacinei no Brasil. Não precisa. Então, a Sophie também se vacinou quando era pequenininha. E tomou a dose de reforço. Então, tá tudo ok. A Ket se vacinou. O Paulo, não sei. Aí, o que aconteceu? Eu fui levar a Sophie pra pediata. E ela, falando sobre essa onda de meningite aqui na Itália. Eu disse pra ela, ah, então eu tô imune porque eu tomei a vacina no Brasil. Ela disse, quando você tomou? Aí, eu disse, eu não lembro, mas quando eu era pequena. Ela disse, não. A vacina da meningite é válida por cinco anos. Depois, tem que ficar tomando reforço. Então, se você tomou quando era pequena, lá no Brasil, já não faz mais efeito. E como a gente viaja, viaja pro Brasil, viaja aqui na Europa, viaja. Então, eu aconselho que vocês, a família toda, né, de casa, tomem a vacina. Então, hoje, tá indo eu, o Paulo e a Ket se tomar essa vacina. Porque em maio, em maio eu também vou fazer outra viagem. Depois eu explico pra vocês quando estiver mais perto. Então, vou tomar essa vacina. Minha Sofia só vai tomar em agosto, que é quando tá seguindo, né, o programa de vacinação. Aí, ela vai tomar a triplice mais pra frente. Porque ela tá imune, né, já tomou a vacina, então tá imune. A gente aqui não. Então, vamos lá tomar essa vacina hoje. E eu vou levar vocês comigo. Eu não sei se dá reação. Vamos ver, né. Eu só acho que é importante, já que estão divulgando sempre na televisão, que os casos aumentaram. Não é ainda uma epidemia, mas aumentaram. Principalmente duas moças que moram numa cidade aqui vizinha. Elas viajaram pra Espanha. Quando voltaram, começaram a sentir os sintomas e era meningite. Aí, eu fiquei mais preocupada ainda, né. Então, vamos lá. Deixa eu tô terminando aqui de me arrumar. Eu já passei uma basezinha, um bico no rosto. Ajeitei um pouquinho aqui a sobrancelha. Coloquei um pouquinho de lápis. Agora, eu vou colocar a máscara. E... Vou tá prontinha. Pronto. Na verdade, eu vou finalizar com um pozinho aqui da Renew. Só uma coisinha básica. Só pra não ir de cara lavada. Amanhã. Aqui umas... Oito e meia, nove horas pra manhã. É isso. Daqui a pouco eu volto. Eu vou passar aqui uma aguinha de colônia. Aqui um bora e... Um bora qualquer coisa. Aqui ele, ó. Eu adoro. Prontinho. Vou passar um batonzinho aqui, ó. Esse aqui vai ser o da vez. Ele fica banhadinho assim, depois ele seca. Gostei muito desse batom. Foi o batom das últimas comprinhas. Ah. Ah, tá secando. Pronto. O look é esse? Pra quem gosta, né, de ver. Deixa eu mostrar, então. Tá aqui. Enquanto o Paulo não chega pra me levar lá no posto, a gente vai assistir aqui a novela O Rico e Lázaro. Ó, Daniel na Cova dos Leões. Eu tô adorando essa novela. E tô assistindo também a novela O Novo Mundo. E a mãe tá aqui, ó. Falei, Eva. Bom dia. Ela vai ficar em casa e eu vou passar lá pegar a Catim, que a Catim foi olhar o Thomas. Eu vou levar vocês comigo. Olha, que linda. Olha que linda. Olha que linda. A Rainha Mix, Nabucodonosor. E o Jardim Suspenso da Babilônia. É assim, essa novela, esse daí é o capítulo de ontem. Porque eu não assisto ao vivo, né? Eu não assisto no momento que tá passando a novela, não. Eu assisto no outro dia. Então, esse é o capítulo de ontem. Aí eu procuro na internet, nos sites. E assisto ali na televisão. Eu procuro aqui no celular. Pareio ali na TV. Com o Chromecast. O Chromecast tá ligado lá atrás. Eu poderia também usar aqui, ó. O Android Box. Mas eu acho mais fácil procurar no celular e parear na televisão. Muito massa. É isso, até depois. Bom, já estamos aqui dentro do carro. Já fui buscar a Tequê, que tá ali com o Thomas. Thomas! Bom dia, no piccolo! A gente tá indo lá tomar vacina. Eu não sei se vai dar pra filmar alguma coisa lá. Se der, eu filmo, se não... Só depois eu volto. Faz tchau, Thomas! Tchau! 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 Como você diz? Tchau, Bambini! Tchau, Bambini! Tchau, Bambini! Tchau, Bambini! É isso! Hoje faz um belo dia de sol. Quentinho, gostosinho. Esse final de semana eu queria ir à praia. A gente já chegou aqui no posto, que também funciona como um nem. Aqui, no mesmo prédio. Aí lá em cima, aquele lá em cima, é que é o posto. Quem trabalha aqui não é, Helena? Tchau, Bambini! E aí? Oh, meu Deus! Guarda lá! Guarda lá, que tá lá! Lá sopra! Guarda, guarda! Guarda! E se documentano todos, doutor, eu? Ah, sim? Qua? Assurra! Pronto, a gente já fez, mas não doeu nada, acho que ela disse que a reação pode vir depois de dois dias, mas tomara que não, tomara que fique assim mesmo, que é tudo ok. Agora a gente vai ali no supermercado, eu tento chegar em casa, hoje eu quero fazer uma pasta com uma massa com salmão, salmão defumado que eu tenho em casa. Oi gente, bom, hoje eu tô aqui, eu tô trabalhando, né, tô editando vídeos, mas hoje é 31 de março e hoje faz um ano que eu recebi a minha cidadania italiana. Ai, eu vou, eu vou mostrar, vou deixar aqui pra vocês, aqui o vídeo da minha... Ah, minha brincando. Eu vou deixar o vídeo aqui da cidadania. Não mudou muita coisa, mas com o direito à cidadania eu posso fazer concurso público, votar e entre outras coisas. Tudo aquilo que o cidadão italiano tem direito, eu passei a ter direito também. Bom gente, eu cheguei agora da rua, eu fui comprar o presente do meninozinho que a gente vai ao aniversário amanhã, vai fazer um aninho. E eu só vou mostrar aqui a sacolinha, comprei na OVS, é uma jardineirinha jeans, uma blusinha e um chapéu, que eu comprei pra ele. Aí eu comprei um vestidinho pra Sofia e pra festinha, ó, da Minnie. É uma blusinha compreendinha, ó, tem um detalhezinho aqui e um leggings. É isso. Gente, hoje eu não tô bem, não tô muito bem. Ontem eu não tive reação nenhuma à vacina, mas hoje, desde manhã, que eu tenho a cabeça, assim, grande, eu sinto a cabeça grande. O braço que dói muito, 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 assim, às vezes fica até meio dormente. E, assim, meio abestalhada, como se tivesse tudo em câmera lenta. Até na saída da loja, vocês não acreditam. Então, eu vi que o degrau tava mais alto e eu quase que torci o pé, assim, mesmo, muito. Até o Paulo disse, vá lá, tá abestalhada. Mas é porque eu tô com um raciocínio, assim, assim, lento. Eu não sei se vocês já passaram por isso. Mas é uma coisa, assim, meio estranho, né? Mas eu sei que são reações da vacina que eu tomei ontem pra meningite. E é isso. Já é noite. Eu deixei ali um vídeo subindo no YouTube. Deixa eu ver aqui. Que é o 25º vlogão. O da ginástica eu vou colocar pra subir agora. Né? Que amanhã aí já tem dois vídeos novos. E é isso. Eu vou trocar de roupa. Lá fora tá fazendo um friozinho. Parece que esse final de semana vai chover. E eu tava pensando em domingo ir pra praia. Ó, não vai dar nem certo. Mas vamos ver, né? Aqui a previsão é assim. Às vezes dá certo. Às vezes sabe. Às vezes não sabe. Então, vamos ver no dia, né? Amanhã a gente vai pra aniversário. Domingo eu vou almoçar na minha sogra. E de tardezinha eu não sei qual vai ser o passeio de domingo. É isso. Um beijo pra vocês e continue aqui no meu canal. Ah, eu quero mandar um beijo pra minhas amigas e administradoras do nosso grupo da Zildo Betis. Um beijão pra minha amiga Tereza e pra minha amiga Adria Antiqueira. Adriana Antiqueira. Beijo, meninas. Ai, vem muita novidade aí, viu? Vem projeto, projeto de primavera. Vem também tags, muitas tags que a gente tá, ó, bolando aí. Vem muita coisa interessante. Então, vocês aí que me assistem, que fazem vídeos aqui, que tem canal aqui no YouTube, quiser participar do grupo das YouTubetes, eu vou deixar o link aqui embaixo, ó. Corre, corre, corre lá. Vem conhecer a gente, vem participar do nosso grupo. É um grupo de amigas e amigas que se ajudam. Que se ajudam no YouTube, lá no grupo. Tem as regrinhas, né? Lógico, como em todo lugar, como toda sociedade tem as regrinhas. Pode postar os vídeos, participar dos projetos. Uma indicando o canal da outra. E é muito bacana. Espero vocês lá. Beijo. Tchau, tchau. Eu vou agora descansar, que eu tô precisando. Eu sou uma bruxa. Olha, gente, a situação da pessoa. O que a pessoa não faz pra ficar bonita. Olha aí a situação. Mas olhem aqui. A mãe puxou os fios. Daqui a pouco eu vou descolorir, né? Pintar. E daqui a pouco eu vou estar linda e maravilhosa no... Pra sair pro aniversário. Vai, minha pinteia. A Sofia tá aqui assistindo os vídeos. Eu tava aqui conversando com as meninas. Olha. Olha o tanto que a gente tirou. Ai, ai, ai. Mãe, tira mais um pouquinho aqui, aí em cima. Cinquenta por cento. Olha aqui, ó. Ó, aqui. Mas também tá frouxo. Vou acachar. Vou usar essa tinta aqui, que é um descolorante. Uma vez no mês, eu dou uma retocada nas mechas. Olha aqui. Eu coloquei só a metade da caixa. Aí, eu vou usar essa vez. E a outra parte, eu vou guardar por o próximo mês. Vou aplicar agora. E depois eu volto aqui com o resultado. Eu tô atrasada, como sempre. Aí, eu já tô aqui na parte dos olhos, ó. E aí, eu vou usar essa tinta aqui. E aí, eu vou usar essa tinta aqui. Bom, a gente já chegou aqui no local do aniversário. Depois eu vou mostrar pra vocês a mesa que ela preparou. É simples, né? É igual lá no Brasil, mas muito bonito. O tema é do Mickey. A gente tá aqui, ó. Olha só. Essa mesa é a que preparou. Sete. E ele se chama Gabriela. É o nome do menino Zê. Mas eu tô ali com o mano. O Thomas e a Sophie. O Paulo tá ali. A minha mãe tá aqui. Porque as crianças estão sendo servidas primeiro, né? Que é a pizza. Aí, tem o local das brincadeiras. Eu vou mostrar tudo aqui pra vocês. Aqui, a gente tá no local. É um hotel. Se chama... Se não me engano, LightLime ou LimeLite. Alguma coisa assim. Qualquer coisa, eu boto o nome aqui embaixo. Aqui na cidade de Okuma Fina. Porque o pai do menino e do senhor é daqui. E a mãe é lá de precisão. Tantia, auguri a te. 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 E aí